Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Ju e hoje é mais um vídeo de resenha, primeiras impressões, mais do que resenha, né? E unboxing desse deck aqui, que é um deck de Lenormand, tá? Lembrando que o link de todos os decks que eu faço vídeo, ficam na descrição de cada vídeo, que você pode ir lá ver quanto que tá, o preço. E se você escolher comprar pelo link que você vai acessar na descrição, você vai estar ajudando o canal, tá bom? Então, é isso. Vamos conhecer esse deck. Eu ia pegar a tesoura, mas eu vou pegar aqui o estilete. Esse é um deck peculiar, né? Ele é bem... Ele é bem simples no seu desenho. Acho que tá meio cego isso aqui. Tá, vamos abrir... Tá difícil aqui, mas vamos abrir... Bom... Esse é um deck que tem uma versão em tarô, sim. Mas eu trouxe pra vocês conhecerem o Lenormand. Eu acho legal quando o autor, ele faz os dois, né? Tanto o tarô quanto o Lenormand. Porque parece, né? A sensação que as coisas andam juntas pra algumas pessoas, né? E ter uma coleção... Eu acho legal. A caixinha é dura. Eu achava que esse deck vira numa caixa enorme. Eu não sei por quê. Acho que é por causa da foto. E ele vem numa caixinha bem legal pra você guardar o seu deck, né? A autora é a Mônica Bordisky. Bordisky. Não sei como é que fala. O nome é Shandoland Lenormand. E a editora não fala aqui qual é. Tem esse símbolo aqui. Mas não fala. E é isso. Vamos abrir. Ó. É de ímã. Ó. Tem dois cartões em branco. Acho que é porque sobrou. Não sei. O objetivo tem o livreto e o deck. Ah. E ele tem, ó. A borda dourada. Nossa. O tarô deve ser lindo também. Bom. É. A autora... Ela... Ela... Depois eu vou mostrar o deck pra vocês. Eu não conheço essa autora. É o primeiro deck que eu tenho dela. Ela tem esses desenhos mais simples. E ele tem essa temática meio horror. Sabe? Não é assustador. Né? É um pouco infantil. Mas, tipo, é um vampirinho, né? Que tá na capa. Então, eu acho interessante. A editora Redfeder. Então, o livrinho é todo coloridinho. E é em inglês. Não tem outros idiomas. É só em inglês. Aí tem a introdução. Falando aqui do Lenormand. E as cartas. Né? Tá em ordem. Tem aqui uma frase síntese. Tem aqui falando das cartas. A mensagem. E tem aqui... O lado... Mais positivo da carta. E a sombra da carta. Então, tá assim pra todas as cartas. Tudo coloridinho. Pra você ir vendo a carta. E lendo a sua... A sua mensagem. E tem aqui uma reflex... Perguntas reflexivas, né? É... Pra quando você tirar. Principalmente se você tirar pra você mesma. Pra você... Se questionar sobre essas perguntas. Te ajudando a pensar sobre a carta. Eu acho legal também. Então, é isso. No final, tem o que aqui? Como usar, né? As cartas. Tem aqui algumas coisas. E tem algumas sugestões de tiragens aqui também. Duas cartas. Três cartas. Ou nove cartas. Para até de mesa real aqui. É a mesa real. E é isso. E a conclusão. Ah, legal. Dá pra aprender a ler, Norman? Acredito que não. Mas, dá pra você entrar... A fundo nesse deck. E até se conectar com ele. Porque você vai lendo. Vai testando. Vai aprendendo. Essa é a caixinha. Ah, a caixinha presa de baixo pra cima. Vou puxar assim. É diferente. Eu gostei bastante da caixinha. Ele vem com essa fitinha. Eu não gosto muito quando vem assim. Porque normalmente estraga. Mas, o material... É... Não vai estragar. Tem uns que vem com papel mais frágil. E a fitinha normalmente estraga a primeira ou a última carta. Mas, tá aqui, ó. As bordas são douradas. Ele tem... Esse aspecto... Laminado. Brilhante. Só que aqui na luz não tá refletindo muito. Que é bom. Essa aqui é a parte de trás. Com os morceguinhos. Então, quem joga invertido... Não dá pra perceber. Quando tá invertido. A imagem no centro. O número acima da carta. E o nome da carta. Embaixo. Tá? E ele tem toda essa temática de... De... De terror. Vampiro. Enfim. Morcego. Sei lá. Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Só que quando vem assim. Com a borda dourada. Ele gruda um pouco. Então, eu vou dar o zoom. Vou tirar. Mas aí fica ciente. Que vai tá grudando. Mas depois para de grudar, né? Então, vamos lá. Vou dar o zoom. Pra vocês verem melhor. Ó. Primeiro, o cavaleiro. Ele tá em cima do monstrinho. Tá feliz. Parece que tá correndo super rápido. Né? Então, ele dá essa ideia aí. Da velocidade. Do cavaleiro. Essa aqui é legal também. Apesar de ser bem sinistra. Esse trevo enorme. Com os dentes. E olhos vazios. É como se você tivesse aqui de mão dada. Com a sorte, né? Tem uma bolsa de dinheiro aqui. A menina do outro lado. Então, ela tá de mão dada com a sorte. O navio. Né? O navio em cima de uma grande água viva. Mas, né? Bem maior do que o próprio navio. A casa, né? A casa aqui no aspecto mal assombrado. Com pernas. Com vida. Monstros. A árvore. A árvore. Toda caída. Cheia de terra de aranha. Mas, ela traz algumas coisas interessantes aqui. Né? Ela traz aqui algumas frutas. Um relógio. Que pode dar essa longevidade da árvore. A fruta. Que traz essa coisa da fartura. Que a árvore tem. A chave, né? Que pode trazer essas oportunidades. Então, você pode interpretando. Esses pequenos elementos. E não fixar apenas na árvore. Sem nada, né? Que legal é isso. Que legal é isso. Assustador. Eu vou falar menos. Porque eu cansei. De falar. Mas, tá aqui a imagem, né? Pra vocês verem. A foice. Né? Acompanhado por um fantasminho aqui. Da morte. Acompanhado por um fantasminho aqui. Perdoem pelos latidos. Não importa a hora que eu gravo. Ai, ai. Bem legal. Bem estrela. Esse também. Bem literal. A parte da mudança. Esse... Essa é a carta aqui do cachorro. Meio esqueleto no corpo de barata. Me lembrou aquele filme que a minha sobrinha adora. Que é o Frank Winnie. Que seria... Acho que é isso. Eu não me engano. Que seria o Frank Stein. Fazendo seu primeiro experimento. Doutor Frank Stein. Criança. Fazendo seu primeiro experimento. Ressuscitando seu cachorrinho. Que morre atropelado. Então, o cachorro fica assim, né? É um experimento muito doido. E... Me lembrou esse filme. Então, por mais que os desenhos não sejam tradicionais. Ele traz a essência da carta. Né? A torre. O isolamento. O jardim. O jardim. O social. E ele traz essa linguagem que a gente dá pra... Observar. E enxergar. O que a gente já conhece da carta. Né? Tipo, a pessoa trilhando. No meio do caminho tem as montanhas. Ela tá com a boca aberta. Super assustadora. Né? Mas se tem um caminho aqui. Você precisa seguir por esse caminho. É impossível. Talvez não. Só é desafiadora. Né? Que a pessoa tá metendo o pé. Tá voltando. Ó. Os caminhos. Aí faz uma piada com a encruzilhada. Tá aí. Olha. 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 O Harry Potter é a carta que chegava pela... Pela coruja, né? Esse aqui chega pelo morceguinho. O homem. Que é a capa... Do... Da caixinha. Minha mulher. Que é isso. A cara dele. Todos os empresários, né? Os peixes. Esse aqui é interessante, né? Porque com a âncora ele tá mais que seguro, ele tá preso, né? Tem algo segurando mais do que o peso, a estabilidade. Tem algo ainda que puxa. Né? Pode dar um peso maior aí pro significado. E a cruz, pra finalizar as cartas. O que que eu achei, né? Desse deck. Ele é um deck que pra mim é de excelentíssima qualidade. Assim, tá de parabéns, assim, pro deck. É uma editora que eu nunca ouvi falar. É o primeiro deck que eu tenho dessa editora. E eles capricharam. Tanto no livrinho, que é todo coloridinho. Tem bastante informação. Na caixinha, eu também gostei. E as próprias cartas também são muito boas, né? Eles são brilhantes, mas não a ponto de ofuscar. Principalmente aqui na câmera, na luz. Né? Olha, ele não cria focos de luz. Refletir, vocês verem aqui. Ele tem uma grossura satisfatória. Né? Ele é liso. Não desliza tão bem, mas desliza. E não é tão grande, mas também não é tão pequenininho. Né? Os decks de Lenormand normalmente são um pouquinho menores. E ele tem, né? Essa borda dourada aqui, que eu particularmente gosto bastante quando vem. Com borda metalizada. Eu acho que dá um valor pro deck, né? Os decks em si já são caros. E quando eles vêm com esse... Com todo esse cuidado, né? Até justificando o valor deles. Dá uma... Um quentinho. Tipo, ah, valeu a pena. Tô satisfeita, sabe? Então fica aqui a indicação. O desenho... Né? Tem pessoas que não... Eu tenho certeza que tem pessoas que não vão gostar. Eu, particularmente, eu gosto desses desenhos mais simples. Eu acredito que ela fez um ótimo trabalho fazendo desenhos simples. É... Dosados na cor. Que ao mesmo tempo passa essa vibe mais sinistra. E... Sem ser tão assustador. Né? A ponto de... De machucar o significado da carta. E... E sendo até bem-humorada. E também trazendo... É... Posições diferentes. Jeitos diferentes. Pra trazer a carta. Dessas aqui, as que eu mais gostei. Foi... O trevo. Né? O trevo é isso. Ele tá aqui super sinistro. E você tá de mão dada com ele. E ele tá de mão dada com o dinheiro. Que seria ali a sorte. Né? E ele tem uma raiz aqui. Então, não é algo frágil. Ele é grande. Então, dá uma sensação de grande. E ele já te induz a um significado. Que talvez muita gente... Pelo menos aqui no Brasil. Que utiliza a escola brasileira. Ou que mistura os dois. Não vai ter a possibilidade de mudar aqui. Que seria... Trazer os obstáculos. Mas dependendo das cartas de volta. Pode significar ali uma falta de sorte. Mas ela deixa bem marcada aqui. Que é sorte. Né? Na própria imagem. E eu gostei bastante. Eu gostei muito da casa também. Eu acho que ela... Se ela não tivesse feito uma casa mal assombrada. Na carta da casa. Talvez não teria aproveitado bem o tema, né? É claro que deveria ter. E ficou muito legal. Muito legal mesmo. O que deixa o deck também leve. É que ele é claro, né? O centro mais escuro está no desenho. Que fica bem no meio da carta. E ele é bem clarinho. Eu gostei muito da estrela também. Gostei dos caminhos. Tem muitas cartas aqui. Que pra mim foram as minhas favoritas. É... A chave é muito engraçada. Enfim. É um bom deck. Você que gosta de Lino Roman. Coleciona Lino Roman. Eu acho que você precisa ter um desse. Eu acho legal. E dá pra fazer leituras temáticas. De no Halloween, por exemplo. Bem legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar aquele joinha. Pra apoiar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.